Iniciamos hoje os trabalhos da Comissão da Reforma Tributária. E já com um debate muito amplo, a participação de muitos parlamentares demonstra que é uma das comissões mais importantes deste país. Nós temos aqui na Câmara avanços com a reforma da Previdência, mas essa que está na superfície dos debates, ela tem uma expectativa de dar ao Brasil um novo ambiente de negócio, segurança jurídica para a constituição das empresas, geração de negócio e, consequentemente, geração de empresas. Nessa primeira reunião, nós já aprovamos um requerimento de minha autoria que vai levar esse debate para o Espírito Santo. O Espírito Santo, com as suas instituições, com as representações, com várias pessoas que têm na minha representatividade, uma esperança, pode contar, que esse debate chegará aí. Portanto, é um trabalho que vou me dedicar profundamente, junto com você, cidadão brasileiro, junto com todas as instituições, para que a nossa colaboração seja com resultado, seja com eficiência. Podem contar comigo. Um forte abraço a vocês.